Olá, combatentes! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o primeiro-tenente Thiago Henrique, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o edital do concurso das PSEX. Eu fiz ontem, ontem que foi a divulgação do edital, e eu fiz uma análise mais completa desse edital. Caso você não tenha visto, ou caso você tenha visto, mas queira dar uma olhada sucintamente nos principais tópicos, eu fiz esse vídeo aqui para a gente comentar de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva, os principais pontos do edital da PSEX, tá certo? O edital da prova que vai acontecer agora em 2020, e o militar que for aprovado, o candidato que for aprovado, ele vai ingressar na PSEX no ano de 2021. Tranquilo? Então vamos começar aqui a falar sobre quais são esses principais tópicos. Então, em primeiro lugar, eu queria explicar para você o que é a PSEX, o que é a AMAN, tá? De repente você está iniciando agora no universo dos concursos militares, não sabe tudo mais, e até para você que já sabe, né? De repente eu falo aqui alguma coisa que você tinha dúvida, não tinha certeza, enfim. Então, a PSEX e a AMAN, elas têm por objetivo formar o oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro. Então, eu já expliquei em alguns vídeos meus aqui, né? A gente tem os militares temporários e a gente tem os militares de carreira. O militar temporário, para resumir aqui para você, é aquele que ingressa nas Forças Armadas através de algum processo seletivo. Por exemplo, o recruta, ele passa lá por um processo seletivo e ele pode vir a servir ou não, como soldado, podendo chegar ali até a sargento temporário. Mas o militar temporário, ele passa no máximo oito anos na força, independente se exército, marinho ou aeronáutico, independente se ele é um oficial temporário, um sargento temporário, tá? Existem processos seletivos também para esses casos. Mas o fato é que o militar temporário, ele passa no máximo oito anos na força, não esquece disso. O militar de carreira, não. Como o próprio nome está dizendo, ele segue carreira nas Forças Armadas, tá? Então, os oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro são formados na PSEX e na Academia Militar das Águas Negras. Para ir para a MAM, para ir para a Academia Militar das Águas Negras, você tem que ingressar obrigatoriamente na PSEX. Não existe mais concurso para ingressar diretamente na MAM, tá? Guarda essas informações aí que elas são muito importantes para o entendimento do concurso da PSEX. Então, o oficial combatente de carreira, ele é formado em cinco anos, sendo o primeiro ano na PSEX, que fica localizado lá em Campinas, e os outros quatro anos, os quatro anos que dão prosseguimento na formação, são realizados na AMAM, na Academia Militar das Águas Negras, na qual eu tive a oportunidade de me formar em 2014, e a AMAM, ela está localizada em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Então, cinco anos de formação, o primeiro ano na PSEX e os quatro anos na AMAM. Não tem como entrar direto na AMAM, você tem que obrigatoriamente passar pela PSEX, tá ok? Então, vamos continuar. Durante a formação, o aluno, o cadete também, né? O aluno é aquele militar que está na SPSEX, o cadete é aquele militar que está já na AMAM. Então, esses militares, eles vão ter auxílio financeiro, então o militar, ele recebe um salário, tá? Um soldo, por estar lá se formando, tá? Assistência médico-odontológica, então o cadete, ele tem, o aluno e o cadete, eles têm toda uma assistência médico-odontológica para tudo que ele precisar. Inclusive, se o militar vier se machucar, se ele vier a precisar de uma cirurgia, quem sabe, tá? Então, tudo isso é respaldado pelo sistema de saúde do Exército Brasileiro, que inclusive é um sistema muito bom, que conta com postos de saúde, com hospitais médicos especializados, tá? Então, o aluno, o cadete, ele vai ter toda essa assistência. Alonjamento, então, os cinco anos, são cinco anos de internato. Então, o aluno, o cadete, ele vai viver lá dentro da escola, seja na SpaceX, seja na AMAM. Então, esse alojamento, ele não vai pagar nada por isso. Assim como pela alimentação e pelo fardamento. Inclusive, final de semana, o cadete, o aluno, ele quer ficar o final de semana lá na escola por algum motivo, porque ele não quer viajar e tudo mais, ele pode se alimentar, né? Durante o final de semana, sem pagar absolutamente nada. Aqui no canal, eu tenho diversos vídeos falando sobre a vida na SpaceX, a vida na AMAM. Então, dá uma pesquisada aí, caso você não esteja muito inteirado sobre esses detalhes, tá? E antes de prosseguir, eu queria te lembrar que você pode se tornar aluno do nosso curso, do Elite 1000, para a turma que vai fazer a prova agora em 2020, com 20% de desconto. Então, as instruções estão aqui, abaixo na descrição. Basta você utilizar esse código aí, ó, Fé na Missão, esse cupom de desconto, na hora que você for adquirir o nosso curso, beleza? Então, vamos continuar. Após a formação, então, após os 5 anos de formação, o cadete, ele vai ser, ele vai receber o seu diploma de nível superior. Esse diploma, ele é equivalente a bacharel em ciências militares e bacharel em administração. Exatamente, então, é como se o militar ele estivesse recebendo dois diplomas. Então, ele é tanto bacharel em ciências militares, quanto bacharel em administração. Então, em 5 anos, você vai ter aí essas duas formações de nível superior. Então, é uma coisa muito legal, né? Você vai estar recebendo para se formar em uma das escolas de formação militar mais famosas aí do mundo, né? Que tem uma qualidade de ensino aí, que está entre as melhores academias militares do mundo, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. E após esses 5 anos, o cadete, ele é declarado aspirante a oficial. Então, ele passa 6 meses como aspirante oficial, até ser promovido a segundo-tenente, tá? E ele vai ser, após a formação lá na AMAN, transferido para uma das unidades do Exército Brasileiro, um dos quartéis, um dos batalhões que tem espalhados aí por todo o Brasil. Se você quer saber como que funcionam as transferências, procura no meu canal também, você pode pesquisar aí no YouTube, transferências Tiago Henrique. Se você colocar transferências Tiago Henrique, se você pesquisar por isso, você vai achar os vídeos em que eu falo sobre isso, tá? Então, vamos continuar. Quais são os principais requisitos do SEAD, o concurso de admissão? Eu coloquei aqui, ó, principais destacados, por quê? Porque esses aqui não são todos os requisitos. Existem mais requisitos, além desses, que estão previstos no edital. Você pode baixar o edital lá no nosso site, elitmil.com.br, tá lá na página principal, caso você não tenha tido acesso ainda, beleza? Então, principais requisitos, ser brasileiro nato. Então, você não pode ser naturalizado, tá? Assim, no concurso da ESA, por exemplo, você pode ser brasileiro naturalizado. No caso dos oficiais das Forças Armadas, você tem que ser brasileiro nato. Possuir entre 17 e 22 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula. Eu coloquei aqui em letra maiúscula, do ano da matrícula. Preste muita atenção, com questão a idade. Agora, em 2020, é a prova, não é a matrícula. A matrícula, para quem for aprovado em 2020, vai ser somente em 2021. Ou seja, preste muita atenção, você não pode completar 22 anos de idade em qualquer data agora em 2020. Por quê? Porque se você faz 22 anos agora em 2020, isso quer dizer que em 2021, que é o ano da sua matrícula, você vai completar quantos anos? 23 anos. Ou seja, você não pode, tá? Então, se você completa 22 anos agora em 2020, você não pode fazer mais o concurso da SPSEX, tá? Espero que tenha ficado claro. Em contrapartida, se você tem, por exemplo, 16 anos de idade agora em 2020. Você vai fazer 17 anos quando? Você vai fazer 17 anos em 2021. Então, você já pode, com 16 anos de idade, fazer o concurso da SPSEX, beleza? Então, espero que realmente tenha ficado claro. Se você não entendeu, volta para isso aqui que eu expliquei, escuta de novo, tá? Porque não tem como explicar mais detalhado que isso aqui, tranquilo? Então, você não pode ter filhos ou dependentes e você também não pode ser casado ou ter união estável. Eu já fiz vídeos aqui no canal comentando sobre isso também, mas eu vou te falar o seguinte. Essa situação, tanto de ter filho quanto de ser casado ou ter união estável, tem que perdurar durante toda a formação. Então, durante os 5 anos de formação, você não vai poder casar, você não vai poder fazer união estável, você não vai poder ter filho ou dependente, tá? Então, é muito importante. Eu sempre oriento o pessoal, né, no seguinte sentido. Por exemplo, se você tem filho, realmente não tem o que fazer, tá? Você não tem, o seu filho está registrado, infelizmente, você não vai poder fazer o concurso da SPSEX. Agora, se você é casado, tem união estável, você pode fazer a prova, sim. Caso você seja aprovado, você pode, junto com o seu cônjuge lá, com o seu parceiro, com a sua parceira, decidir se é o caso ou não vocês fazerem um divórcio, um divórcio ali, entre aspas, combinado. Por quê? Porque talvez não seja o caso. Você perdeu uma oportunidade como essa de ir para uma escola de formação das suas armadas, uma escola de formação de oficiais, somente porque você tem união estável ou é casado. Tá? Então, não significa que ao fazer isso, vocês vão se separar. Não. Vocês simplesmente vão fazer isso aí para que você possa estar dentro dos requisitos do concurso. Tá? E vocês mantêm o relacionamento e tudo mais. Então, eu sempre oriento os alunos nesse sentido. Você não precisa se divorciar para fazer a prova. Caso você seja aprovado, você pode conversar com o seu cônjuge e aí vocês decidem se querem ou não fazer esse divórcio combinado. Beleza? Outro detalhe, você tem que ter diploma de conclusão de ensino médio reconhecido pelo MEC no momento da sua matrícula. Ou seja, a sua matrícula, se você vai fazer a prova em 2020, a sua matrícula é quando? Em 2021. Ou seja, você só precisa ter o diploma nas mãos na hora da sua matrícula. Se você está nesse momento em 2020, no terceiro ano do ensino médio, você pode fazer a prova sim. Por quê? Porque, caso você seja aprovado, no final do ano, você vai receber o seu diploma de ensino médio. Então, quando você for lá fazer a sua matrícula no ano que vem, você já vai estar com o seu diploma de ensino médio. Então, se você está no terceiro ano, você pode sim fazer a prova da SPSEX. Tranquilo? Então, vamos continuar. Número de vagas do concurso desse ano do concurso 2020. Infelizmente, a gente teve uma redução aí no número de vagas das mulheres. Mas o que eu sempre falo, cara, você só precisa de uma vaga. Não foca no que você controla. Foca naquilo que você... Não foca naquilo que você não controla. Foca naquilo que você tem controle. O que é que você tem controle? Você tem controle sobre os seus estudos. Então, são 320 vagas para homens e 32 vagas para mulheres na ampla concorrência. E 80 vagas para homens e 8 vagas para mulheres para os cotistas, né? Para os candidatos pretos ou pardos, os candidatos negros. Então, no concurso da SPSEX, nós temos essa particularidade aí. Nós temos vagas destinadas para pessoas, candidatos negros. Eu expliquei na análise completa do edital como que funciona isso aí. Tá certo? Então, dá uma olhada lá que, de repente, se você tiver alguma dúvida, você pode tirar na análise completa. Beleza? Eu coloquei aqui alguns dados estatísticos do concurso de 2019, tá? Para que você tenha uma noção do que foram as notas, principalmente as notas dos candidatos que foram aprovados. Então, aqui, ó, na coluna da direita, você vê o seguinte. Nota do último candidato convocado. O que é o candidato convocado? É aquele candidato que foi aprovado na prova, na primeira etapa do concurso, né? Que é o exame intelectual, e ele foi convocado para a SPSEX para participar da segunda etapa. Então, é o cara que foi aprovado na prova. Então, ó, no universo de homens, na ampla concorrência, né? No total, no caso, a última nota foi um pouco aí acima de 79,2, né? 79,259. Feminino, 78,519. Masculino, cota. 72,407. Feminino, cota. 72,222. Ou seja, todas as mulheres cotistas, né? Um exemplo aqui. Todas as mulheres cotistas que tiraram nota superior, igual ou superior a 72,222, foram chamadas. Então, essas notas é a do último, é o último cara que foi chamado, beleza? Então, dá uma analisada aí nessa tabelinha, pausa o vídeo de repente. Essas informações estão lá no site da SPSEX, tá? Dá uma analisada aí pra que você entenda um pouco melhor como foi o concurso do ano passado. Inscrições. As inscrições, elas são feitas no site da SPSEX, que é esse aí, ó, spsex.eb.mil.br. O valor é de R$ 90,00. Então, R$ 90,00 a inscrição no concurso. E o período de inscrição é de 5 de maio a 3 de junho. Então, muita atenção pra não perder o período de inscrição. 5 de maio a 3 de junho. Inclusive, ó, esse cupom de desconto aqui, Fé na Missão, que te dá direito a 20% de desconto, no nosso curso da SPSEX, ele é válido até o dia 3 de junho. Eu tinha colocado ele somente até agora, o dia 1º de maio, tinha falado pro pessoal, mas muita gente me pediu pra colocar até o dia 3 de junho, né? Porque tem gente que vai receber só agora no começo do mês e tudo mais. Então, até o dia 3 de junho de 2020, você pode aproveitar o nosso cupom de desconto, Fé na Missão, tudo junto, sem assento, e adquirir o nosso curso da SPSEX com 20% de desconto. Vamos dar continuidade. Você pode solicitar isenção na taxa de inscrição, tá? Quais são as possibilidades? Se você for doador de medula óssea, se você constar no Cade Único, né, que é aquele cadastro do governo federal pra programas sociais, beleza? Se você não for um filho menor de idade de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, ou se você for membro de uma família de baixa renda, se você se enquadrar em qualquer um dessas possibilidades aqui, ó, doador de medula, constar no Cade Único, filho menor de ex-combatente da Segunda Guerra, ou se a sua família for uma família de baixa renda, você pode solicitar a sua isenção na taxa de inscrição. Como que funciona isso? Lá na seção 3 do edital, eu coloquei aí, ó, seção 3 do edital, você pode ver detalhadamente o que é que você tem que fazer se você se enquadrar em um desses requisitos, tá certo? Eu fiz esse detalhamento também na análise completa do edital, não vou fazer aqui, porque senão essa análise aqui, esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, vai lá na seção 3 do edital, que se você se enquadrar em uma dessas possibilidades, você vai ver quais são as informações que você tem que mandar pra requerer a isenção na taxa de inscrição. Beleza? Quais são as etapas e fases do concurso de admissão? A primeira etapa é a prova, né? São as provas, é o exame intelectual. Ela é realizada, as provas são realizadas nas Organizações Militares Sede de Exame, ou MSE. Sempre que você vê essa sigla, são as Organizações Militares Sede de Exame. O que é a OMSE? É o local onde você faz a prova. Então, tem organizações espalhadas por todo o Brasil, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, espalhadas por todo o Brasil, onde você pode fazer a prova, tá? Onde que está a lista dessas OMSE? Está lá no edital, tranquilo? E a segunda etapa do concurso, ela é realizada por todos os candidatos convocados, ou seja, todo mundo que for aprovado na primeira etapa vai ser chamado para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Então, inspeção de saúde, exame de aptidão física, o EAF, ou TAF, que a gente chama também, avaliação psicológica, tem vídeo aqui no canal explicando como é a avaliação psicológica, e a comprovação dos requisitos para matrícula, que simplesmente é você apresentar os seus documentos, mostrar lá o seu diploma, mostrar lá toda a sua documentação, tá certo? E essa segunda etapa, ela é realizada toda na ESPSEX. Atenção, a segunda etapa é realizada na ESPSEX. Se você for aprovado na primeira etapa, você vai ser chamado para participar da segunda etapa já na ESPSEX, beleza? Um detalhe aqui, todos os custos do concurso, desde a sua inscrição até o seu deslocamento para a ESPSEX, os exames médicos que você vai ter que fazer, tudo isso é por conta do candidato, é um investimento que você vai ter que fazer, tranquilo? Então, vamos falar aqui sobre o exame intelectual. Ele vai ser realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2020, no primeiro dia e no segundo dia de provas vão ser realizadas essas disciplinas aí, ó. Então, no primeiro dia, português, redação, física e química. Detalhe, português são 20 questões e tem peso 2. Redação é somente eliminatória, ou seja, na redação da ESPSEX você tem que tirar uma nota igual ou superior a 50, igual ou superior a 5. Não importa se você tirar 10 ou se você tirar 6, tá? Você não vai ter um acréscimo na sua nota do concurso. A redação da ESPSEX é somente eliminatória. Ou você é apto ou você é inapto, tá? Então, você tem que simplesmente tirar uma nota igual ou superior a 50, beleza? Física são 12 questões, peso 1. Química, 12 questões, peso 1. No segundo dia, matemática, 20 questões, peso 2. Geografia, 12 questões, peso 1. História, 12 questões, peso 1. Inglês, 12 questões, peso 1. Eu sempre falo, muita atenção para inglês também. Então, dá uma atenção especial para o inglês, que é importantíssimo. A sua nota, ela é calculada dessa forma. Então, você pega, simplesmente, todas as notas que você tirou, tá? E divide por 9, que é o número de matérias. Tendo um detalhe aí, que é matemática e português são multiplicados por 2. Por quê? Porque tem peso 2, como eu expliquei anteriormente. Tá? Então, português e matemática, muita atenção. Beleza? E aqui, pessoal, eu trouxe algumas informações que são importantes, que constam no edital. Como eu falei para vocês, esse vídeo aqui é um resumão para você que, de repente, ficou com algum dúvida, ou que quer revisar alguma coisa. Mas, primeiro, você tem que ler o edital. Segundo, você pode dar uma olhada na análise completa. Foram cerca de 2 horas e meia que eu fiz aqui no canal. Vou deixar aqui o link também para você. Então, lá no edital, você tem a lista dos exames médicos que você tem que apresentar, lá na segunda etapa do concurso. Você tem, verifica lá como que funciona a comissão de heteroidentificação. Beleza? Essa comissão, ela é realizada para verificar se você realmente é preto ou pardo. Então, se no momento da sua inscrição, você coloca lá que você é preto ou pardo, você, ao ser aprovado, ao ir para a segunda etapa, você vai passar por essa comissão de heteroidentificação. Eu tenho vídeo aqui no canal também, explicando como é a comissão de heteroidentificação no concurso da SPSEX. Beleza? No edital também, você vê quais são os índices do EA, tá? Tanto na corrida de 12 minutos, quanto na flexão, quanto na barra, quanto no abdominal. Não tem natação no concurso da SPSEX. Beleza? Detalhe aqui. Tanto a barra quanto a flexão são realizadas para as mulheres sem apoio. Então, não é com o joelho no chão, não tem apoio na barra, é sem apoio. Beleza? Mas os índices são menores. O calendário do concurso é importantíssimo que você atente para o calendário do concurso, para que você não perca nenhum prazo. Relação dos assuntos do concurso de admissão. Então, lá tem o que vai cair em física, em química, em matemática, em português. Enfim, está lá a relação dos assuntos. Tenha especial atenção para os assuntos de química, tá? Que tivemos alguns assuntos ali adicionados. Você que é aluno do Elite 1000, não se preocupa que a gente vai adicionar todos esses conteúdos na plataforma. O professor vai orientar vocês com relação a isso, tá? E também todos os requisitos do concurso de admissão. Lembra que eu falei pra você que tem outros requisitos? Então, vai lá no edital que eles estão lá. Tranquilo? Então, espero realmente que esse vídeo tenha sido importante pra você. Me siga aí no Instagram, caso você ainda não me siga. Thiago Henrique, underline Elite 1000. Que eu estou sempre trazendo conteúdos pra vocês, pra que você sempre se mantenha informado sobre os concursos militares. Beleza? Então, deixe seu comentário aí. Não esquece de deixar o like. Fé na missão. E até a próxima. Tchau, tchau.